É, meus amigos, na semana passada nós tivemos aí a Gamescom e alguns veículos durante o evento foram convidados para um hands-on do Terry no Street Fighter 6 e é justamente isso que nós vamos conferir aqui no vídeo de hoje, pois caiu o embargo e já começaram a liberar gameplays puros do personagem ali. Saudações deles, sou Caio Nobre, se embora para mais um conteúdo aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site caviola.net que está aqui embaixo no comentário fixado, inclusive que publicamos hoje a nossa análise completa do Star Wars Outlaws, jogo da Ubisoft que chega aí esta semana, mais precisamente no dia 30 e amanhã para quem comprou a versão parruda. Está aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcia para a gente se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos, deixa eu trocar minha tela aqui, porque eu estou com um vídeo do GameSpot devidamente preparado, com 10 minutinhos, vamos dizer assim, de gameplay puro do Terry no Street Fighter 6. Então, sem mais delongas, vamos lá ver como é que está esse personagem aqui que eu estou bem curioso. A introzinha, ó, o Andyzinho, ó lá, bateu, opa! Eu estou ligado que são NPCs do game que estão caracterizados nos personagens, viu, galera? Mas foi bem legal a referência, inclusive. Vamos lá. Round 1. Ó, mirrorzinha de Terry contra Terry. Pessoal, perdão aí a qualidade, tá? Porque o GameSpot, eles uparam o vídeo em 1080p. Até tinha um vídeo da IGN China em 4K, só que eles colocaram a narração no meio do gameplay e acaba que fica, me atrapalha um pouco, sabe, a dinâmica ali. Mas vamos lá, está dando para ver de boa. Terryzão ali batendo igual um condenado no outro Terry. O legal é que a gente está tendo um vislumbre das duas skins, né, dele. Nossa, mano, olha o gameplay dele, velho. Bem rápido, bem fluido. Parece mega divertido também. Mandou aquele impactzinho ali, lá vem combo, amplificou. Subiu. E já fechou o primeiro round. Esse boneco, ele está muito brabo, velho. Perfect Parry ali. Acabou subindo. No Punish Counter, inclusive, ali, ó. Causando um pouquinho mais de dano. Vai empurrando ali o oponente para o canto. Encaixou muito bem ali o rushzinho no neutro. Acabou dropando o combo ali a CPU. Lembrando, viu, galera, até esqueci de mencionar. São duas CPUs level 7 que estão se enfrentando aqui. Não são pessoas mesmo não, tá? Conseguiu muito bem ali encaixar o impact. E lá vem aquele Super Art level 1, né, que ele usou ali. Não teve a animação um pouco mais próxima da câmera igual no level 2? Agora foi o level 2. Ah, que legal, mano. A animação, quando é na skin padrão, ele tira o boné e joga para cima, pelo que eu estou lembrado, né? Na animação... Olha para você ver o cuidado da Capcom nesses pontos, pessoal. Nessa skin ali, como ele não está de boné, ele está de jaqueta, ele pega a jaqueta e joga para cima. Que da hora, velho. Olha aí, mandou aquele golpe purificado, subiu ali, acabou dropando. Edizão não perde oportunidade. O Ifo ali agora o agarrão, não conseguiu punir o Terryzão ali na massa. Levou para o canto. Já vai fazendo aquela pressãozinha marota ali o Ed. Está levando a melhor o boxeador, hein? Trocou de lado ali o Terry. Nossa senhora, que da hora. Os efeitos dos poderes dele no jogo estão muito lindos, né, galera? Na R&D, no caso. Muito, muito foda. Vamos lá. Edizão levou a melhor nesse primeiro round. Fez aquele air to air ali. Rushzinho. Combinho de 3 hits. Empurrando ali o seu oponente para o canto. Hum, tomou o impact. Lá vem o combo. Ih, achei que ia ser combo, mas não foi. Subiu ali muito bem no antiaéreo. Olha o combo aí do Terry, seguido de level 3, meus amigos. Nossa. Que foda o level 3 dele, hein? Nossa senhora, velho. Toma impact na cara aí, Edizão. Cara, o gameplay do Terry tá muito legal, velho. Tá muito da hora. Vamos lá, mais uma. Nossa, que tiro, hein? Conseguiu ali um bom pulo neutro. Puniu, não completou o combo. Acabou não pegando ali o driving pack para poder stunar o cara, poder combar. Edizão ali agora aproveitando a oportunidade. Mandou também um level 3. Olha o dano. Vamos ver. Doido demais. Conseguiu um excelente ali pulo. Acabou emendando um combinho bacana ali, tirou um dano legal. Nossa senhora, deu clash os dois impacts, velho. Doideira. Raramente a gente vê esse tipo de coisa. Mandou ali um agarrão. Tá com uma pequena vantagem ali. Olha só, mano. O Ed tava carregando o ataque ali. O Terry mandou o projétil dele lá. Vem anúncio. Voltamos. Voltamos. Vamos lá. Novamente Terry contra Terry. Que da hora. Esse boneco tá muito legal, velho. Tá muito legal. Ele tem um estilo de gameplay que eu gosto, manja. Um boneco mais ágil, com gameplay mais fluido ali. Com possibilidade de combar pra caramba. Não que os outros não tenham, né? Obviamente. Vai, que lindo, mano. Esse combo de 5 hits dele. Quero muito ver os desafios de combo do Terry quando ele for lançado. Conseguiu encaixar ele no Impact. Não fez uma punição muito boa. Mas causou um dano legal. Um... Terryzão da skin secundária. Ele levou a melhor, hein? Vamos lá. A 1 de 2. Defendeu. Mais um ataquezinho embaixo ali prontamente defendido também. Olha só aquele crozinho, hein? Combinha ali de 6 hits. Causa um danozinho legal. Subiu. Sai muito bem da garrão. Vai empurrando seu oponente pro canto. E olha só esse level... Esse super art ali que cachou super bem. Com o cara batendo na parede, hein? E toma Impact de volta. Deixar de ser trouxa. Ó, esse ataque aí, ó. Esse level 2. Que a gente trouxe um vídeo aqui recentemente. Falando que o Terry é o único que pode utilizar um recurso no Street Fighter 6. De tipo... Usou o level 2. Usa barra de drive. Acho que são 3 barrinhas, né? De drive. E mais uma barra de level 1 pra poder amplificar o level 2 dele, entendeu? Vamos lá. Outro lookzão da massa. Defendeu muito bem o Impact. No pau-pau café, hein? Nossa senhora, subiu o look. Quebrou os barrios ali. Ó, esses pintinhos que saíram de dentro do barrio ali, ó. Eu vi num vídeo do Rufflemonger, se eu não me engano. Ele falando da referência de um personagem também da SNK. Esses pintinhos ali, eu não lembro o nome. Ó, o air to air ali, ó. Lookzão na situação complicada com o pixel de vida. O Impact não tancou, rapaz. O projétil baixo ali. Perdão, pessoal. A gripe tá me enregaçando aqui. Garganta. O I.F.O. ali acabou não conseguindo punir, mas encaixou ali o Impactzão, ó. Level 1. Mantendo ali o oponente no canto. Caramba, mano. As animações do Terry tão muito legais. Sério mesmo. Subiu. Mais um agarrão de poder ficar esperto e levar esse round. Vamos lá. Última lutinha, hein. Última lutinha pra gente poder fechar. De Terry contra Kemi ali, ó. CPU level 7. Bom lembrar. Nossa senhora, subiu, mas não puniu a Kemi também. Saiu bem no agarrão. Nossa senhora, subiu o amplificado ali. Agora pode interromper a pressão da Kemi. Pulou o neutro. Não conseguiu nada. Encaixou ali embaixo ali. Não teve o combo completo. Agora teve a melhor oportunidade a Kemi ali de punir. Subiu no anti-aéreo. Mais um anti-aéreo ali. A CPU level 7 do Terry tá esperta, hein. Fez um anti-aéreo ali. Foram dois em sequência, pô. Ó. Braba. Braba. Último roundzinho aí pra gente poder fechar. Mano, esse avanço do Terry com esse golpe dele. Galera, eu sou péssimo com nomes, tá? Então não reparem. Mas é, parece um tiro aquela parada, mano. Olhou? É bem rápido. A versão leve dele, parece. Apesar de pegar uma distância menor, né? Consegui ali um agarrão. Hum, aquele crowzinho maroto ali, hein, rapaz? Olha o combaço de outro hits, mano. Ó, ele consegue combar a partir desse projétil baixo amplificado dele. Que da hora, hein. Já tá ali na finalização do vídeo. Boa demais, mano. Ó, vamos ver o finalzinho do Terry agora com o bonezinho lá, ó. Ah, eles cortaram, pô. Bom, galera, é isso. Esse é o gameplay puro aí, né, do nosso querido Terry, que o pessoal do GameSpot publicou com base no hands-on que eles fizeram do personagem durante a Gamescom ali e tal. Espero que vocês tenham curtido aí, galera. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam de tudo que vocês viram do Terry aqui, relacionado ao seu moveset, golpes especiais, efeitos também dos poderes. Tá certo que o vídeo aqui não tá na qualidade muito boa, porque eles publicaram em 1080p. Assim, tá na qualidade boa sim, né? Mas o 4K a gente sabe que é bem melhor. Deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver a opinião de cada um, de mais uma vez. Não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e... Fuemos, meus amigos!